Meng Yaa adora sua arma forjada com mecha engenharia. Com ela, ele criou um estilo de combate próprio bastante eficaz. A passiva de Meng Yaa permite que ele acelere a recarga de suas habilidades ao aumentar a velocidade de ataque. Ele também ganha raiva sempre que seu ataque básico e a habilidade 1 acertam um alvo. Com raiva máxima, Meng Yaa entra no estado enérgico, melhorando todas as suas habilidades. A raiva excedente é convertida em recuperação de vida. A habilidade 1 é a principal habilidade de dano dele. Segure o botão da habilidade para disparar um tiro de dispersão contra os inimigos no caminho. No estado enérgico, as balas são afetadas pela velocidade de ataque e ganham o efeito de perfuração, causando 50% de dano aos inimigos subsequentes. Esta habilidade tem um alcance maior do que o ataque básico, sendo ótima para atacar torres à distância. A habilidade 2 de Meng Yaa causa lentidão aos inimigos atingidos. Ele pode lançá-la na direção alvo, causando mais dano ao primeiro alvo que acertar. Se atingir um obstáculo ou chegar ao fim de seu alcance, o projétil se divide em fragmentos que podem ricochetear nas paredes. Esta habilidade é melhorada quando Meng Yaa está no estado enérgico, aumentando o número de fragmentos em que o projétil se divide. A Suprema de Meng Yaa pode atingir alvos de muito longe. Segure o botão da habilidade para canalizá-la. Enquanto a Suprema está sendo canalizada, Meng Yaa ganha um bônus de velocidade de movimento bastante elevado. A Suprema dele dispara mísseis em inimigos, que recebem dano de seus aliados ao alcance, enquanto estiver sendo canalizada. Quando vários mísseis atingem um único inimigo, os acertos subsequentes causam menos dano. No estado enérgico, os mísseis são disparados em intervalos mais curtos. Este é um combo de habilidades muito utilizado. Comece com a Suprema para acumular raiva e entrar no campo de batalha com um bônus de velocidade de movimento. Depois, use a habilidade 2 para causar lentidão e segurar os inimigos. E, em seguida, utilize o tiro de dispersão da habilidade 1 e os mísseis da Suprema para causar dano contínuo, além de alcançar rapidamente seu máximo de raiva. Então, continue com o ataque básico para seguir pressionando inimigos e finalize com a habilidade 1 quando a recarga dela terminar. Este combo de habilidades costuma ser usado para dar assistência rápida e perseguir inimigos. Meng Yaa pode usar a recarga, o bônus de velocidade de movimento da Suprema e o efeito de lentidão da habilidade 2 para driblar ou se aproximar do inimigo, Depois, lance a habilidade 1 para disparar um tiro de dispersão contínuo. Quando está no estado enérgico, Meng Yaa pode usar o efeito melhorado da habilidade e um ataque básico para maximizar o dano causado. Use a habilidade 1 contra tropas para conseguir raiva rapidamente e, depois, desfira ataques básicos para mantê-la. Quando as habilidades saem de recarga, você pode utilizar as habilidades 1 e 2 melhoradas para causar dano contínuo. Você também pode usar o efeito de recuperação da raiva máxima para trocar golpes com inimigos. Ao desbloquear a Suprema no nível 4, use-a para se aproximar rapidamente do oponente. Depois, lance as habilidades 1 e 2 para causar dano instantâneo e derrotá-los rapidamente. Dessa forma, você conseguirá uma abertura na rota inferior. Antes das lutas em equipe, acumule raiva lutando contra grupos de tropas ou monstros. Quando a batalha começar, trabalhe com a linha de frente da equipe para exercer controle de grupo e pressionar os adversários antes de atacá-los com a Suprema e a habilidade 1. Lembre-se de que Meng-A não possui habilidades de deslocamento. Por isso, se o inimigo avançar na direção dele, o herói pode usar a habilidade 2 para causar lentidão e depois usar o bônus de velocidade de movimento da Suprema para escapar. Meng-A deve focar em farmar no início da partida. Ao desbloquear a Suprema no nível 4, ele pode começar a acumular raiva rapidamente. O herói pode usar o efeito de recuperação que ganha com raiva no máximo para enfrentar o inimigo e obter uma vantagem na rota. Depois disso, use a Suprema para dar assistência aos colegas de equipe e acumular ouro. Do meio ao final da partida, totalmente equipado e com bônus altos de velocidade de ataque e acerto crítico, o dano e a capacidade de combate contínuo são fortalecidos. Ao causar dano e controle de grupo junto com os colegas, ele pode ajudar a equipe a conquistar a vitória mais rápido. Mexeu com os meus amigos? Mexeu comigo! Palavras podem machucar mais do que balas! A raiva te deixa mais forte!